Tenho muito gosto em enviar uma mensagem para o município de Fujisawa. Fujisawa vai ser a cidade que nos irá acolher no nosso período de adaptação durante 10 dias e que temos a certeza pela forma como fomos acolhidos das duas vezes que aí estivemos, uma forma muito calorosa, muito próxima e muito interessada, por isso nós temos a certeza que o nosso estágio irá ser um sucesso na cidade de Fujisawa. Queremos desde já agradecer ao município toda a disponibilidade e interesse que tem demonstrado na nossa presença. Sabemos que o Japão também se enfrenta com esta pandemia e desde já quero daqui felicitar o Governo do Japão, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador pelo facto de terem adiado os Jogos. Os Jogos foram adiados por um bem maior, esse bem é o valor da vida e a preservação da saúde. E por isso nós concordamos e aplaudimos o adiamento dos Jogos, ainda que os mesmos tenham muitos impactos naquilo que é o nosso plano de preparação. O adiamento dos Jogos tem impactos significativos naquilo que é, desde logo, a preparação dos atletas, mas também tem custos financeiros que importa assegurar e importa dar resposta. Mas nós acreditamos que quando chegarmos a Fujisawa iremos levar a melhor missão possível para estarem presentes nos Jogos. Nós já enviámos algumas fotografias daquilo que seriam os atletas que iriam fazer parte da missão, porque, ao fim e ao cabo, o desporto é feito essencialmente de atletas. Estamos a um ano e quatro meses de chegar a Fujisawa. Estou convencido que nós, quando chegarmos a Fujisawa, teremos a oportunidade de comemorar o desporto, comemorar a amizade, comemorar a saúde e comemorar a vida. Porque, ao fim e ao cabo, são estes os principais valores que o desporto transporta. E, por isso, até 2021, até 10 de agosto de 2021, muito obrigado. Arigato!